Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães e o vídeo de hoje vai ser de diquinha e a diquinha é da cola instantânea da M&Bonder, gente, pra quem ainda não conhece, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site deles pra vocês, tá bom? Pra vocês estarem adquirindo os seus produtinhos porque essa cola aqui, ó, não pode faltar no seu ateliê, tá? Por que eu fiz essa diquinha? Porque muitas de vocês têm dificuldade pra colar, aplique. Então, eu fiz o teste aqui usando a cola instantânea da M&Bonder, tá? Em aplique em acrílico, em bisquinho emborrachado e vou mostrar pra vocês logo em seguida, tá? Se você não for inscrito no meu canal, te convido a se inscrever. Não esqueça de deixar aí o seu like, seu comentário pra mim e vamos lá, diquinha de hoje. Então, pra quem não conhece, esse aqui é o adesivo instantâneo da M&Bonder. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site deles pra vocês, tá bom? Então, comprando pelo site, usa o meu cupom KK10 e ganha 10% de desconto nas suas compras, tá? É um adesivo maravilhoso. Aqui no vidrinho ele fala tanto metade como plástico, madeira, emborrachados, EVA, artesanatos e calçados. Aqui como a gente é laceira, né, a gente tem a dificuldade nos apliques, né, materiais diferentes. Eu vou fazer o teste aqui com vocês, tá? Eu vou tá utilizando aqui o aplique emborrachado. Ó, esse é o emborrachado. Vou usar aqui de resina com acrílico, tá? Eu vou colocar esse aqui na xuxinha pra vocês verem. Vou usar esse aqui de acrílico. Vou usar também resina direto na fita aqui. E vou usar aqui o de biscuit, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou iniciar aqui, ó, pelo emborrachado que eu vou colocar nesse lacinho aqui, tá? O termo aí de Copa do Mundo. Esse adesivo Santana, ele é de 20 gramas. Você vai encontrar ele também de 7 gramas, tá? Então, o que que eu faço? Primeiro eu vejo aqui como é que é um aplique que vai posicionar no laço pra me ter a posição correta onde eu vou passar a cola, tá? Então, eu sei que é só um pedacinho aqui no meio. Então, eu passo um pouquinho do adesivo aqui, ó. E aí, gente, eu deixo aqui um minutinho aqui a cola, antes de aplicar direto aqui na peça, tá? Eu dou uma assopradinha aqui. Então, eu guardei aqui, deu uma assopradinha, agora eu venho aqui, ó. E vou posicionar... Deixa eu ver se tá do lado certo aqui. Posicionar o aplique no laço, tá? E aí, eu seguro aqui um pouquinho. Então, eu aguardei aqui uns minutinhos segurando, tá? Eu vou reservar esse laço. Eu deixo aqui um período de cura de 24 horas pra mim fazer o teste puxando o aplique, tá? Então, eu vou deixar aqui reservadinho. E vou colar aqui com vocês, fazer essa estrelinha de resina com acrílico. Eu pego aqui a xuxinha, tá? Ó. E aí, eu vou passar a cola nessa lateralzinha e nessa daqui. Com bastante cuidado, tá? Pra não ter excesso aqui de cola. Aguarda aqui também um pouquinho, tá? Pode dar uma assopradinha. E aí, ó. Eu pego a outra peça aqui e encaixo, tá? Eu venho aqui. Opa! E faço o encaixe aqui, gente. Calma aí. Vamos lá na minha frente, ó. Encaixei. E agora, eu seguro aqui. Aperto e seguro um pouquinho também, tá? Então, segurei aqui um pouquinho, tá? Agora, eu vou passar a colinha nessa parte aqui, tá bom? Nossa xuxinha ficou assim, ó. Então, eu vou passar a colinha aqui. Então, eu passo aqui um pouco de cola. Aí, com o próprio bico, eu dou assim uma esparrachadinha. Cuidado com o excesso, tá? Senão, você borra todo o seu aplique. E a mesma coisa, aguarda aqui um segundinho, dou uma assopradinha pra depois fazer a união aqui das peças, tá? Então, dê uma assopradinha aí, gente, ó. Agora, você vem e só posicionar aqui da forma que você quer que a estrela. Deixa eu coisar aqui pra não ter erro e ficar torto. Aí, já era, né? A gente já sabe. Posicionei, agora eu venho seguro, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Segurei um instantinho, vou deixar reservado. E só depois de 24 horas que eu vou fazer o teste, tá bom? Vou pegar agora esse aqui em acrílico com essa fitadinha, gente. Então, vou ver aqui primeiro onde o bico de pato vai pegar. Porque aí, você pega o estiletinho e arranha a parte onde vai pegar aqui o bico de pato. Tá? Então, você vê aqui direitinho como é que vai ficar posicionado. Ó, peguei o estiletinho aqui, ó. E dei uma raspadinha aqui no aplique pra deixar a superfície mais áspera, tá? Então, a mesma coisa. Vem aqui, passa a cola. Mais uma vez, cuidado com o excesso de cola, tá? Passei aqui, aguardo aí um minutinho, tá? Então, aguardou o tempinho aqui, ó. Você vem, pega o aplique e posiciona, né? Da forma que você escolheu aí. Segura também aqui um minutinho. Segurou, vou reservar ele aqui. Agora, eu vou passar pro aplique aqui de resina na fita jeans, tá? Então, eu vou também dar uma lixadinha nessa estrela com o estilete. Eu vou posicionar aqui da minha forma que eu quero colocar e vou dar uma lixada. Então, ó, dei a lixadinha. Vem aqui, coloco um pouco da cola. E dou uma espalhadinha aqui. Também a mesma coisa. Gente, sempre essa dica que eu deixo pra vocês. Passa a cola, aguarda um minutinho aí pra gente poder unir as peças, tá? Coloquei meu biquinho de pato aqui no palitinho, porque ele é tão pequenininho. Deixa eu ver a posição aqui da estrela de novo. Ó. Agora, eu venho aqui, ó, e posiciono a minha estrela, tá? Posicionei, segura. Segurei um minutinho também, tá? Pronto, vou reservar ela aqui, tá? Então, é um minutinho quando você passa a cola na peça, um minutinho segurando ali, tá bom? É a de quem é que eu deixo pra vocês. Agora, eu vou colocar aqui o aplique de biscuit, tá? No biquinho de pato aqui, ó. Vou ver aqui a posição dele. Eu posicionei ele assim. Vem aqui, ó. Passa a colinha. Como eu quero ele meio tortinho, então, eu tenho que passar a colinha meia torta aqui, ó. Tá? Aguardem um minutinho. Passou aí um minutinho, ó. Você vem... Deixa eu conferir aqui do lado que eu quero. E posiciono aqui, ó. O pirulito, tá? Posicionei e segura. Passou o tempinho aqui, ó. Vou reservar. E aí, gente, vou deixar aqui, né, por 24 horas e volto no outro dia aqui pra fazer o resultado pra vocês, tá? Puxando os apliques aqui em cada um desses aqui que eu fiz com vocês o teste, tá? Então, gente, voltamos aqui, né, no dia seguinte com o teste da cola instantânea da M&Bonder. E vim aqui puxar os apliques pra vocês, tá? Nesse laço aqui, eu usei o aplique emborrachado. E, ó. Ó. Tô puxando bem. Não soltou. E eu passei só um pedacinho, tá vendo? Que eu não preguei todo o aplique. Aquela hora vocês viram, ó. Olha isso, gente. Não solta, tá? Tá mais fácil rasgar o aplique, ó. Do que soltar, ó. Tá? Então, aprovado aqui no emborrachado, tá? Aqui foi o de resina, ó. Super bem colado, gente. Super bem colado. Se eu puxar demais aqui, ele vai quebrar o bico de pato. Mas não vai soltar o aplique, tá? Então, aqui, ó. Me resina, tá? Agora, eu vou puxar aqui, ó. Fazer o teste nessa xuxinha aqui. Foi resina com acrílico, tá? Ó. Super bem colado, gente. Não solta. Ó. De jeito nenhum, tá? Não solta. Resina com acrílico aqui. Fiz esse aqui, acrílico com fita jeans. Que a fita jeans, assim, a gente sempre teve dificuldade, né? Pra colar os apliques nela. Então, ó. Ó. Não solta. Mais fácil quebrar o bico de pato aqui. Se eu forçar, tá? Ele vai quebrar o bico de pato. Mas não, ó. Não solta. Tá? Aprovado aqui. Acrílico na fita jeans também. Você pode colocar o acrílico na fita de gorgurão que a gente fez aqui, tá? E agora aqui, ó. O de biscuit. Nossa, gente. Super. Super colado. Super colado. Ó. Eu não quero quebrar meu bico de pato, né, gente? Então, ó. Super aprovada, tá? Então, os testes que eu fiz aqui com vocês. Com a cola da MM Bond. A cola instantânea, tá? O adesivo instantâneo. Super aprovada. Então, vocês não vão ter aquela dificuldade agora em apliques, né? Geralmente, sempre a dificuldade era o aplique emborrachado. Eu sei que já recebi muitos comentários. Então, a dificuldade de vocês era muito emborrachada. Então, ó. Já corre pra garantir o seu adesivo instantâneo, tá? Da MM Bond. E dificuldade também que eu recebi muitos mensagens era de colar na fita jeans, né? Os apliques. Então, ó. Super aprovado pra vocês. E além do adesivo instantâneo que a MM Bond tem, você vai encontrar também com eles a cola de silicone, tá? No tamanho de 50 gramas e 100 gramas. E você vai encontrar também o bastão de cola quente. A grossa e a fina, tá? Pacote de 1 kg e pacotes menores de cento e poucas gramas, tá bom? Vai depender se é da fina ou da grossa. Eu acho que uma vem 170, a outra vem 100 e alguma coisa, tá bom? Então, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site da MM Bonder. Comprando pelo site, vocês ganham 10% de desconto usando o meu cupom KK10, tá? Espero que vocês tenham gostado da ediquinha de hoje. E é isso, gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? A MM Bonder já tá aí na cabeça das artesãs. É a queridinha nossa. Não pode faltar no nosso ateliê. E se você ainda não usa a MM Bonder, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site deles pra vocês estarem adquirindo os produtos, tá bom? E use o meu cupom KK10 que aí você ganha 10% de desconto nas suas compras. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até mais.